E aí galera que assiste meu canal, tudo bom com vocês? Comigo tá tudo ótimo Estou aqui em Rio Branco no Acre Pra fazer um show muito bom Inclusive muito obrigado galera de Rio Branco Três sessões aqui Mas o Whindersson, e tem gente no Acre? Tem meu filho, não é pouco não viu Galera de Fortaleza, Ceará Dia 12 de dezembro tem show aí no Ceará Hall Pra adquirir seu ingresso é só clicar no primeiro link na descrição do vídeo Ou entrar nesse site aqui, valeu Esse dia eu parei pra ler os comentários de minhas fotos no Instagram Eu percebi que tem muita gente me chamando de gordo Porque realmente eu tô gordo Só que a galera diz que eu sou um gordinho bonitinho Isso me fere um pouco Porque quando a pessoa te chama de gordinho bonitinho Ela quer dizer que você tá gordo, mas não quer te magoar Que a pessoa chega pra você assim Aê rapaz, como é que tá? Quanto tempo eu não te vejo Barriguinha, hein? Tá bonito, pô Tá mais bonitinho Tá gostosinho, gostosinho E eu já fico assim, ó Beleza O pior é que eu tento, eu tento muito emagrecer Só que não dá, pô Porque eu sou uma pessoa que eu como tudo que eu vejo pela frente Eu como pizza, coxinha, bolo de chocolate, feijoada Minha namorada, eu como tudo E eu não gosto, eu não gosto de ser assim Eu não gosto de ter esses pneuzinho aqui Minha namorada que gosta Que fica dizendo assim Não, é bom ser gordinho porque tem onde pegar Ora, tem onde pegar, tem onde pegar Pô, namora com o ônibus, então O pior momento pro gordinho é quando a gente tá focado na dieta O cara só come coisa light, diet, fried Só que aí sempre tem um momento que o cara chega num lugar que não tem a comida da dieta Só tem comida que engorda O cara tá determinado Já botou na cabeça Tá focado Ninguém me para Tim treta Blindão Aí o cara vê aquela comida que o caba gosta, mano Mas não se preocupe Não, não, não se preocupe Não se preocupe porque eu tenho uma técnica pra emagrecer Uma técnica de como fazer um gordinho emagrecer Mas eu engordei, meni Por quê? Porque eu fui morar sozinho O cara quando ele mora sozinho não adianta, não tem desnutrição que não faça o cara engordar E eu não sei o que é não, o cara pode não ter comida em casa O cara engorda, parece que é bebendo luz e comendo vento Então tá desnutrido? Vem morar sozinho Mas é isso aí, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui Se você tiver gostado do vídeo e estiver aqui no YouTube É só clicar em gostei aqui no vídeo Volta lá no Facebook onde eu postei vídeo novo, não sei o que E curte e marca seu amigo gordinho gostoso lá embaixo nos comentários Meu Snapchat é esse aqui Se você quiser me acompanhar é todos os dias Quiser saber coisas aqui do Acre, quiser saber coisas de qualquer cidade que eu vou Só me seguir no meu Snapchat, meu Instagram pra curtir minhas Meu Instagram que eu posto minhas fotos lindas, nudes E meu Facebook pra você ficar sempre atualizado É nóis, valeu, falou e puu